Um ano após o lançamento, o PlayStation VR 2 pode supostamente estar passando por problemas. Vamos ler aqui a matéria da VGC para então opinar a respeito do assunto que a gente já vem falando desde o anúncio do PlayStation VR 2 que poderia ser um problema. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combi Infinito. Eu sou Ariel, falta de retrocompatibilidade com o primeiro VR e também falta de jogos pode ser a razão do que está acontecendo, Adeptex. Mas a gente vai passar pela matéria para poder entender melhor, então opinar com a galera, né? Não, não, sem dúvida, cara. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Muita coisa para falar. Bom, vamos lá direto para a matéria. É o seguinte, a matéria da VGC, a gente vai passar por toda a matéria para vocês aqui que diz o seguinte, o título da matéria. Um ano após o lançamento, a PlayStation supostamente interrompeu a produção do PlayStation VR 2 devido à lentidão nas vendas. A Sony publicou apenas dois jogos de PlayStation VR 2 desde o seu lançamento há um ano. Diz aqui na matéria o Chris Skullian. E o título da matéria vem de outra matéria de um relatório da Bloomberg, que é a fonte original da parada, né? Um novo relatório da Bloomberg afirma que remessas do PlayStation VR 2 têm diminuído progressivamente a cada trimestre desde o lançamento do fone de ouvido em fevereiro de 2023 e que a Sony interrompeu totalmente a produção. Então é um relatório, não uma confirmação da PlayStation, mas é um alerta. O relatório cita a empresa de pesquisa IDC que rastreia as entregas dos varejistas ao invés das vendas ao consumidor. E afirma que a Sony tem um excedente de fones de ouvido do PlayStation VR 2 montados em toda a sua cadeia de fornecimento. Aqui que eles estão... Na verdade a tradução está sendo fones de ouvido, mas é por conta do headset de VR, né? Então tudo que vocês estão ouvindo falar de fone de ouvido é um headset VR. Um capacete. O PlayStation VR 2 foi lançado em fevereiro de 2023 ao preço de US$ 549. Aqui no Brasil a gente está encontrando por R$ 4,5. Mas a Sony ainda não confirmou oficialmente quantas unidades vendeu até o momento. Estimativas anteriores da IDC sugeriam que as vendas começaram lentamente, sugerindo cerca de 270 mil unidades vendidas até o final de março de 2023. Mas a Sony afirmou mais tarde que o PlayStation VR 2 vendeu cerca de 600 mil unidades durante as primeiras seis semanas que ele estava no mercado. Nesse relatório da Bloomberg, a IDC estima que as vendas caíram para R$ 435 mil no segundo trimestre de 2023, depois para R$ 343 mil no terceiro trimestre e R$ 325 mil no quarto trimestre. Ou seja, as vendas foram diminuindo. O suporte de jogos originais da Sony para o PlayStation VR 2 tem sido reduzido. Quando o headset foi lançado, a Sony lançou o Horizon Call of the Mountain e uma atualização VR para o Gran Turismo 7. No ano desde então, o único outro jogo que a Sony Interact lançou foi o Firewall Ultra, que eu revisei, inclusive o jogo não é tão bom. Um jogo de tiro online baseado em quip que foi lançado em agosto e recebeu uma pontuação de 61 no Metacritic. No início deste ano, o CCO da Rack Room, a popular plataforma social VR, disse que não havia planos de trazê-lo para o PlayStation VR 2, porque o estúdio não conseguia justificar o preço de fazer essa conversão. Abre aspas para o Cameron Brown, que falou a respeito disso. Em um mundo ideal, adoraríamos trazer o Rack Room para o PlayStation VR 2, mas simplesmente não podemos justificar o custo com base nos números. É um problema, eu sei, mas essa é a verdade. Ele diz aqui que é uma merda, na verdade. E no mês passado... O que ele quer dizer é que não vale a pena eles gastarem muita grana para uma base instalada que talvez não traga o retorno necessário. Isso mesmo. No mês passado, a Sony confirmou que está testando a compatibilidade do PlayStation VR 2 com o PC. A empresa pretende permitir que os jogadores conectem os seus headsets no PC, ainda este ano, para acessar mais jogos, para dar razão talvez para o aparelho existir. Que o aparelho, inclusive, ele é muito bom. A gente recebeu ele aqui da PlayStation para fazer teste. A gente recebeu o aparelho da PlayStation aqui para fazer testes. Eles emprestaram mesmo por um período, se não me engano, de três meses, que foi quando o Firewall Ultra saiu, que o empréstimo foi para a gente fazer o review do Firewall. E eu testei ele no Firewall, no Horizon e mais algum outro jogo que a gente recebeu para review também de VR, que agora não me lembro o nome, acho que foi o 7th Guest. Não lembro agora. Então foi Resident? Não, Resident eu não cheguei a jogar, apesar de que estava liberado também para jogar, mas não deu tempo. E assim, o aparelho ele é muito leve, ele é muito melhor do que o primeiro VR. Ele tem um cabo só para poder ligar, o outro VR era uma porrada de coisa. Ele lembra muito em estrutura o MetaQuest, que também é muito bom, mas o PlayStation VR 2 ele é bem mais leve. Apesar do MetaQuest não ser pesado, o VR 2 consegue ser bem mais leve. Os controles dele são muito bons também, enfim. Eu só vi coisa positiva do aparelho. Mas cara, ele é um acessório. Ele não é um aparelho que funciona sozinho. E no momento em que ele foi anunciado, a gente trouxe esse pensamento aqui para vocês. Se vocês pegarem os nossos vídeos de PlayStation VR 2, a gente notava aqui, eu principalmente dizia o fato de que eu tive experiências com outros aparelhos da PlayStation como o Vita, que eles abandonam, tá ligado? A PlayStation não consegue dar vida a outros aparelhos a não ser o seu próprio console. E o PlayStation VR 2, com um ano de vida, eles não conseguiram lançar mais jogos. Isso teria que estar sendo planejado há mais tempo, né? A gente até vê eles ali fazendo eventos com foco no VR em alguns momentos e tal, mas dá para perceber até nas últimas apresentações que eles já entenderam que a galera não quer que seja empurrado desse jeito. Então um aparelho que é um negócio de suporte, né? Ele é um acessório. Ele tem o preço do videogame, em alguns casos até mais caro. E você querer que ele tenha sucesso sem ter jogo? Não faz sentido, cara. Nenhum. Se de repente eles conseguirem trazer essa compatibilidade para o PC, pode ajudar um pouco. Mas ainda assim, não é o suficiente, não será o suficiente. A tecnologia de VR, per si, ela já não é um negócio massificado. Ela já não é algo completamente acessível para todos por vários motivos. Motion sickness, preço, peso, enfim. Qualquer outro tipo de empecilho, obstáculo que essa tecnologia venha a trazer. E até, sei lá, mobilidade. Enfim, o que você quiser imaginar aí. Mas, cara, não tem jeito. Quando eles anunciaram o PSVR 2 ou quando qualquer outra empresa anuncia um VR, não tem para onde correr. Se você não tiver produto bom o suficiente para justificar essa plataforma, não vai adiantar, mano. Não vai adiantar. Eu lembro que você ainda foi um dos últimos remanescentes defensores do Vita. Enquanto eu já estava falando, não, o Vita não merece, cara. Os caras têm, nas mãos, eu lembro na época do PSP, tinha dois God of War do PSP. Dois God of War. Tinha o Resistance também, que era muito bom. Tinha o Resistance e tal. O Vita teve o quê? Teve um Uncharted? Não teve acho que nenhum God of War. Que o Zona foi muito bom. Não, o God of War não teve nenhum. Teve o Gravity Rush, que foi inicialmente no Vita, que é muito bom. Mas não é carro-chefe. Não, não é carro-chefe, mas é uma franquia que eles pensaram para ele, né, cara. Isso, ajuda muito bem. Ainda é mais valioso, tá ligado? Sim, ajuda muito bem. Mas o que eu quero dizer assim, o Horizon Call of the Mountain, para mim, foi uma ideia boa, em conceito. Não joguei o jogo, estou dizendo em conceito. Porque você pega uma franquia de grande renome, uma das que está na prateleira das melhores hoje do PlayStation, e você transforma em uma experiência VR. Para mim, e aí eu não sei, questão de viabilidade e tal, mas já que você quer ter um aparelho desse, para mim, eles tinham que fazer isso para The Last of Us, para God of War, para Ratchet and Clank, para, enfim, Ghost of Tsushima, sei lá, tá ligado? Pensar em experiências VR para todas as suas principais IPs. Porque eu imagino que você sendo entusiasta da tecnologia ou não, você vai ficar curioso para ver como é que a PlayStation produziu um God of War na experiência VR. Como é que você joga o machado e puxa ele de volta, sabe, coisas assim, serenegais. O que pode ser, né? Como que você faz uma experiência de Uncharted dentro do VR? Como é que você faz uma experiência de The Last of Us dentro do VR? Porque a gente vê Resident Evil funcionando, a gente vê um monte de outras grandes franquias funcionando e, então, se você quer ter essa plataforma, acredito eu, é uma opinião minha, pode ser que eu esteja errado e os números me provem o contrário. Mas, se você tem a responsabilidade de ter uma plataforma concorrendo com várias outras, você precisa ter um diferencial. E só você pode ter um God of War dentro da sua plataforma. Já é o diferencial. Só você pode, entendeu? Então, eu acho que criar uma experiência, ah, mas você só quer as grandes IPs? Não, eu acho que deve ter também, deveria ter, outras empresas, tanto que eles até compraram uma empresa focada em VR, né? Grandes outras plataformas, grandes outras IPs criadas para ter uma experiência VR e, de repente, você fazer o caminho inverso. O VR deu muito certo, vamos fazer uma experiência, console, single player, multiplayer, enfim, o que quer que você queira. Mas criar motivações e produtos para que faça a mim, faça pessoas que estão aí na rua, pessoas que têm um Playstation 5, que de repente funcionem no PC agora, querer ter esse aparelho. Lembrando que o fechamento do estúdio de Londres também diminui os esforços para um jogo Playstation dentro do VR, né? É, realmente assim... Que já entrou nesse ciclo de decadência, né? Tipo, não dá mais pra gente... Não tá vendendo, então não vamos pôr dinheiro. Se a gente não pôr dinheiro, o aparelho não vai vender. É. E assim fica, né? É, então, mas aí que tá. Tudo que você falou de experiência, eu acho que tá muito ligado com um pouco, aí sou eu falando como jogador, como quem é entusiasta, inclusive. Tá tudo muito ligado um pouco com você agregar valor para o seu consumidor. Por favor, se o cara comprou um aparelho que é um acessório para o teu videogame, que custa o mesmo valor do seu videogame, por que você não gera para ele um lugar onde ele pode ter experiências em VR, com as grandes IPs que ele tanto gosta, e às vezes nem precisa ser um jogo em si, mas para manter o interesse no aparelho aquecido, para que o cara não deixe ele pegando pó, e para quando você anunciar um jogo para o aparelho, outras pessoas também possam ficar interessadas. Por exemplo, o Meta do Facebook, que é do Meta hoje, né? O MetaQuest, que é do Meta, que é dono do Facebook e do Instagram, quando você liga ele, ele já, na hora, ele abre a loja do MetaQuest. A loja do MetaQuest tem jogos que você pode comprar, que são especificamente para ele, e você tem experiências que são gratuitas. Você pode baixar umas paradas que algumas vezes são interativas, e outras são apenas para você assistir. Por exemplo, tem uma lá que é muito divertida, que é basicamente uma animação da Pixar que você está dentro dela e você pode olhar para os lados e ver tudo o que está acontecendo. É simplesmente irado. Eu, quando comprei o aparelho, e eu tive aquilo sem precisar gastar, porque eu já tinha gastado no aparelho, eu fiquei extremamente contente, tá ligado? Eu testei aquilo no momento onde eu liguei o bagulho. Eu baixei e testei. Sim, mas não foi para isso que você comprou. Não foi para isso que eu comprei, mas isso agrega. Agrega muito. Mas aí... Quando você já tem um aparelho, perfeito. Não, eu sei disso. Mas se eu faço, se eu como criador de conteúdo, ou algum cara hoje no Twitter lança aquilo, mostra que aquela experiência existe, gera interesse no aparelho. E aí vende o aparelho. Aí você pode estar um pouco mais confortável para poder fazer com que os jogos possam ser reais. E se você vai fazer experiências dentro do aparelho com jogos que são mais curtos, lança eles mais barato. Você vai conseguir ter mais adesão, mais felicidade do seu consumidor. E assim você vai criando esse universo. Não adianta você chegar no VR com o mesmo pensamento que tem nos consoles. É diferente. Imagina se existisse... E aí eu concordo com o que você falou. Eu acho que não me motivaria a comprar o aparelho essa experiência. Mas se algo me motivasse a ter o aparelho e eu passasse por essa experiência que você está falando, eu ia achar irado. Mas isso não me motivaria a comprar. Mas eu fico pensando, poxa, os caras fizeram uma DLC do God of War. E eu estou batendo no God of War porque eu acho que deveria ser a principal motivação. E ia ser tipo, primeira coisa, vamos fazer uma plataforma? Tem que ter um God of War para ela. Tá? É assim que eu penso. Mas se você tem uma plataforma Playstation e você não tem o God of War, cara, está fazendo errado. Minha opinião, tá? Certamente vai dar errado. Porque o PSP deu muito certo. Certamente vai dar errado não ter o God of War. É, exato. Se a plataforma é da Playstation e não tem o God of War, certamente está fadado ao fracasso. Eu preciso utilizar a minha arma mais potente para qualquer objetivo que eu for fazer, tá ligado? Então eu imagino assim, mais uma vez. Pode ser que os números depois me provem o contrário, os caras façam e dão uma cagada gigante. Pode ser. Mas, cara, eu imagino que deveria partir desse princípio, tá ligado? Eu só também não penso como um acessório porque eu acho que a Sony pensa que é um console. Não, mas é um acessório. Ele não funciona sozinho. Exatamente. E para mim esse é o grande problema, porque se ele funcionar no PC, aí você já pode ter um pouquinho mais de autonomia, tá ligado? Ainda assim um acessório. É, mas eu estou dizendo que eu acho que a Sony pensa que é um console. Porque ela está concorrendo com o Apple Vision hoje, que funciona sozinho. E ela está concorrendo com o MetaQuest desde o 2, o 3 ainda mais, que funciona sozinho. Sim, concordo. Eu concordo. Eu concordo, mas eu acho que os caras pensam que é um console. Estão pensando errado, infelizmente. Também acho. Exatamente. Eu acho que é por isso que as coisas, às vezes, vão para caminhos que os caras vão perdendo o controle, tá ligado? É, é. A diferença de marketing que você tem e até de interesse, ela é muito grande. E parece que a própria Playstation não está interessada em fazer o marketing nesse momento, porque não tem o que gastar para fazer o marketing, né? Tipo, não tem um... Por exemplo, fica fazendo marketing em cima do Horizon, já faz desde o ano passado que existe, dentro do VR, já não funciona mais. Mas, é aí onde eu acho que entraria essa questão das experiências. Faz um jogo de Uncharted, que tem tudo a ver com o negócio de você pular, segurar, não sei o quê. É, com duas horas de duração e vende por, sei lá, 15 dólares, 20 dólares. É, é aí que eu ia chegar. E aí depois você faz um jogo maior. Quando a gente estava no Big, Big Festival do ano passado, a gente estava com uns amigos lá que trabalham na árvore. E aí, um amigo, na verdade, né? O Clebinho. Foi ano passado ou ano retrasado? Agora eu já não lembro mais. Ano retrasado. Ano retrasado. Aí ele mostrou pra gente alguns dos jogos, né? Que eles estavam disponíveis lá. E, ó, eu não sou... O VR não é uma parada que me motiva a querer experimentar e tal. Mas sempre que eu joguei um jogo focado pra ele, eu achei foda. É, sempre muito legal mesmo. É uma experiência muito da hora, mano. Então, quando ele me mostrou um jogo que era simples, mas eu me diverti pra um caramba, eu fico pensando, porra, não precisa fazer uma parada extremamente complexa, um negócio, uma história, uma... Não, cara. Imagina o que é uma experiência legal de VR e tenta encaixar isso. Bota a essência do teu jogo ali. Mexe, faz uma parada ser legal, faz uma parada ser característica da sua essência, dos seus games, das suas IPs e de novas IPs, não importa. É, um Souls-like, de repente, alguma coisa que possa ser um bagulho foda. Eu acho que... Que não precisa ser hiper complexo. Eu acho que existem caminhos já traçados, já trilhados por outras empresas que não fazem o VR, mas, no caso, o Meta faz e tem o caso das experiências, como eu falei, mas... Que são muito exemplo, né? Se você fizer um modo VR pra um jogo que existe, nem que seja uma ligeira experiência dentro daquele jogo que existe, o God of War poderia ser um caso, o Ragnarok poderia ter um modo onde você só consegue entrar nele com o PlayStation VR 2 e ter uma experiência ali. Você não vai precisar vender ele a mais, você vai estar vendendo junto com o próprio God of War e você vai ter como traçar ali o interesse se a pessoa abriu ou não abriu. Sabe o que seria foda? Que ideia excelente essa sua, hein? Como o caso do Resident, do Gran Turismo. Tipo, já pensou se eles mostram a luta da Faye contra o Thor só no VR? É, seria muito louco. Da esposa do Kratos. Seria muito... Só não dá spoiler. Mas agora já foi. Mas o máximo de spoiler é esse. Mas eu entendi o que você quer dizer. Tipo, você pode, talvez até numa ideia dessa, ter visões da parada. A visão do Thor, a visão da feia, a visão de fora. Cara, dá pra você viajar. Só que eu acho que tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. E não parece que é o que tá acontecendo. Então, você começa a colocar dúvidas. E tem que ter um pouco de cuidado também, né? Porque... Imagina a galera que comprou o jogo e tal. E de repente ter... Bom, mas aí eu acho que é um complemento de conteúdo. Aí tá tudo certo. De repente você pode... Cara, é um acessório. É um acessório. Você tá tentando construir um mercado. Esse mercado ainda não existe, basicamente. Você não precisa necessariamente fazer jogos full, mega fodas pra ele. Porque vai custar caro. Você não tem certeza de venda. Cara, aproveita o que você já tem. E assim você pode, quem sabe, transformar isso num mercado maior. Ó, você lembra aquela experiência que você teve em God of War? Agora, isso daí vai ser expandido pra um jogo de 5 horas que você vai pagar 30 dólares no VR. Cara, eu não vejo por que a galera não compraria a não ser que ele não tivesse o VR. Tá ligado? Então, são duas barreiras. Convencer o cara a comprar o VR e convencer o cara a comprar o jogo pro VR. E ainda existe a primeira que é convencer o cara a comprar o PlayStation 5. Então, cara, é muita coisa. Então, nessa, eu acho que tá faltando estratégia. Muita estratégia. Se a gente como jogador... Não, isso é claro. Isso ficou evidente. E eu acho que a PlayStation aceitou a derrota muito cedo. E é o que parece. Isso são... É, então, são repórteres. Não sabemos. É o que parece, tá ligado? Não tô dizendo o que é. Pode ser que eles cheguem depois com três grandes jogos e aí um deles agora fora, Deptecos. Aí você se lasca. Toma... Não, me lasca pelo contrário. Eu acharia irado. Porque eu realmente... Eu nunca torço pras coisas darem errado. Eu também não. Eu sempre acho que quanto mais você tiver maneiras diferentes de se jogar, maneiras diferentes de se trazer uma experiência pro cara, é, pô, foda, tá ligado? Mas se você não fizer direito, você vai queimar a largada. É. Foi exatamente o que aconteceu com... Não é a mesma coisa. Mas uma das grandes críticas do Google Stadia foi mais ou menos por isso, tá ligado? Os caras não tinham... Tava ali, vamos com muita sede ao pote, lança o bagulho no mercado, nós somos pioneiros, nós somos isso. Promete uma cacetada de exclusivos, promete grandes nomes da indústria dentro da empresa e aí as coisas não vão funcionando e vão piorando e os caras viram a chave. Tá bom, não queremos mais. Puf, acabou. E aí o consumidor comprou o Podestício VR 2. Não pode correr esse risco, né, cara? Não pode. Exatamente. É muito caro. Depois não vai ter como vender, é embaçado. Vamos torcer pra que a situação vire, porque eu gosto de VR, embora não jogue tanto mais, eu às vezes uso o meu... O MetaQuest mesmo, eu achei que ia empolgar muito mais, mas a conexão dele com o meu PC às vezes não dá muito certo por causa da conexão USB-C, enfim, eu não tenho mais espaço e deixei um pouco de lado. E eu jogo alguma coisinha ou outra nele de vez em quando, tá ligado? Então eu já fui mais empolgado. Então acho que tá faltando alguma coisa pra girar um pouco essa mesa aí. E a Playstation parecia tá chegando com essa ideia. O aparelho deles, inclusive, na minha visão, eu não testei o MetaQuest 3 ainda e nem o Apple Vision, mas comparado com o 2 eu achei ele bem melhor. Mas não adianta se não tem o que fazer nele, né? A não ser os jogos que já estão por aí. Comentem o que vocês têm a dizer. Mais uma estreia pra vocês, porque o vídeo ficou longo, hoje tem Guerra das Dois, não perca 20 horas. Valeu. Valeu. Valeu.